Música Sexta-feira 18 de junho são 8 horas e 2 minutos Bem-vindos ao Brasil da Gerais Mas nosso assunto hoje é alergia Mais de 50 milhões de brasileiros 35% da população Sofrem com a doença que se agrava com a chegada do inverno Só nos últimos 10 anos Os casos de alergia no Brasil aumentaram 10% As maiores causas são o aumento da poluição Os conservantes nos alimentos E as mudanças de temperatura Agora, será que para todos os casos de alergia Tem jeito de prevenir? A cura existe? Vamos saber tudo nesse programa E você participa, claro Anote aí o nosso telefone 0800 31 30 20 A ligação é gratuita Você pode usar também o nosso fax 031 289 90 97 Ou então fazer contato com a gente através da internet Anote aí o nosso endereço eletrônico brgerais arroba redminas ponto com ponto br Bem, no estúdio da Rede Minas Do Brasil da Gerais Está aqui pertinho de mim O doutor Ricardo José Carvalho Dili Que é alergista e imunologista Especialista em nutrologia Pós-graduado em psicossomática Celso Becker Que é chefe do serviço de otorrino Do Hospital das Clínicas Frederico Zanandefúcio Que é chefe do serviço de pneumologia Do Hospital das Clínicas Antônio Carlos Guedes Que é chefe do serviço de dermatologia Também do Hospital das Clínicas A turma toda aí do Hospital das Clínicas hoje É Ildebrando Sábato Que é presidente da Sociedade Médica Brasileira De Acupuntura Sessão Minas Gerais Adalgisa Lemos de Azevedo Santos Que é dentista e que sofre com alergia Adalgisa Bom, nós temos também Yara Vieira Lemos Que é estudante de medicina Cássia Mendonça Que é estudante Jair Batista Que é músico Cristina Marândola Que é a nossa jornalista especializada Na área de saúde Vai nos ajudar nesse programa Nessa entrevista E ainda a Leonor Maria Lemos de Azevedo Que é professora A família dela toda é alérgica Bom, aí vão assistir o programa Aqui no estúdio Gente, boa noite pra todos Muito obrigada pela presença de vocês aqui Vamos começar com o doutor Ricardo Vamos começar com o principinho O que é alergia? Por que ela acontece? Primeiro quero agradecer o convite É uma honra estar nesse programa A honra é nossa A doença alérgica É uma doença genética Se ela tem um caráter genético Nós podemos esperar Dentro de uma mesma família Vários membros Que poderão apresentar A doença alérgica A doença alérgica Ela pode se manifestar Em qualquer segmento do corpo Pode se apresentar Em qualquer mucosa Das vias eras superiores Pode se apresentar Na mucosa do pulmão No trato gastrointestinal E também Na mucosa genituninária Pode se apresentar Também na pele Esse caráter É um caráter inflamatório É uma reação exacerbada Em que essa exacerbação Dessa reação Vai causar um dano ao paciente Pois é, mas quais são As alergias mais comuns Que aparecem na população Da dor de cabeça na população O que mais chama atenção É asma Pois é O que mais chama atenção É porque a asma É uma interação Do potencial genético herdado Ou seja, a genética Relacionada com o meio ambiente Que esse indivíduo vive E com a alimentação Que ele faz uso Dentro desse pensamento O que mais O mais que se procura No consultório São as doenças De vias aéreas superiores Certo? E também as doenças dermatológicas Principalmente as urticárias E os equizemas Depois o doutor Antônio Carlos Vai falar tudo pra gente Bom, mas Como é que faz? Tem prevenção Ou não tem? É genético a pessoa Como é que é? O ser humano É o produto Do ambiente E o produto Da sua genética Quer dizer que pode ser genética E pode ser... Não, não Tem a base genética E essa base genética Exposta a um ambiente Esse ambiente pode ser domiciliar Pode ser um ambiente profissional Pode ser um ambiente de lazer E pode ser o seu hábito alimentar Ou seja, esse terreno genético Exposto a qualquer um desses ambientes Vai produzir um sintoma alérgico Pois é, mas mesmo que seja hereditário Há como prevenir? Com certeza O que é mais importante? Você falou que é a questão da alimentação, é isso? É, a abordagem nutricional é importante O controle ambiental é importante Porque todos os fatores causadores da alergia São substâncias Normalmente proteínas E essas proteínas Elas se inserem em ambientes insalubres Que nós mesmos criamos Nossos ambientes insalubres Nós mesmos criamos a nossa má nutrição A nossa cultura Nos expõe A uma alimentação Não adequada Para nós Isso quer dizer o que? Isso quer dizer que Já está sendo imposto pela cultura É difícil você fugir disso? Quer dizer, você tem que fazer uma coisa completamente difícil? Por exemplo, o leite de vaca Leite de vaca dá alergia? Dá O conceito de mamífero Ele não se refere Porque nós tomamos leite de vaca O conceito de mamífero Ele se refere Naquele período curto de vida Em que nós alimentamos o leite da mãe Depois daquele período do desmame Nós poderíamos deixar de ser Extermando Não, e mesmo nesse período Nós não somos mais mamíferos Então, com a introdução do leite de vaca Quando os nossos ancestrais A questão de 10 mil anos atrás Eles deixaram de ser nômades Para ser sedentários Aonde que eles passaram a dominar a cultura A agricultura e a pecuária Que eles buscaram no leite de vaca Algum componente da alimentação Essa introdução Que para nós Que nós nascemos no século XX Nós achamos que isso aí já era eterno Ou seja, desde o início da criação do mundo Já estava presente na nossa alimentação Coisa que não é verdade E a proteína do leite de vaca Só para te ter uma ideia O leite de vaca tem 5 proteínas O leite materno tem 4 proteínas O leite de vaca tem uma proteína Chamada beta-lactogobulina Que o leite materno não tem Então, essa proteína Exige muito imunologicamente da gente E muito do sistema digestivo enzimático Isso quer dizer que os derivados do leite também não fazem bem É, exige que a pessoa tenha uma genética Que esse leite seja intolerado por essa pessoa Agora, há testes com relação ao alimento? Quer dizer, quais outros tipos de alimento que tem Que causam mais alergia? Toda proteína que nós alimentarmos Ou todo corante, conservante Ele pode exigir do nosso sistema Do nosso organismo de duas maneiras Ele pode exigir do nosso sistema imunológico E pode exigir do nosso sistema digestivo Nós podemos ser intolerantes imunologicamente E poderemos ser intolerantes digestivamente Pois é, mas é como fazer teste ou não? Você tem que comer, passar mal Tem um teste de exclusão Que é o mais simples E a inclusão Por exemplo, você fica um mês sem alimentar Determinado alimento Aí você volta a alimentar Você apareceu E é muito interessante também Porque dentro da prática Você, por exemplo Pela história, você acha que o alimento fulano de tal O alimento do ar Vamos falar do leite de vaca Você retira o leite de vaca A melhora é maravilhosa do paciente Como substituir o leite de vaca? Nós podemos substituir com outros tipos de leite Leite de cabra Não, o leite de cabra O próprio leite de cabra cai no mesmo princípio do leite de vaca É um leite de outra espécie Ah, tá Então nós podemos Leite de soja Que é uma outra espécie também Então há uma relação Que tem que ter um cuidado O que às vezes a gente lança Nós não passamos de tudo Não, nós lançamos mão De preparados Interessante Porque essa quinta proteína Se ela é quebrada O nosso sistema imunológico Já não vai ler Como estava lendo ela inteira Então existe preparados no mercado De leite em pó São chamados Alergênicos Em que essa proteína É fracionada Tá Então isso quer dizer Que uma das maneiras De prevenir Alergia Pode ser através De alimento Alimento E o controle ambiental Ok Pois é Agora controle ambiental Deixa eu perguntar Com o Dr. Frederico Osanã Daqui a pouco Fiz de foco no senhor É o seguinte Dr. Frederico Muita gente fala assim Ah, controle de casa Tem que limpar a casa toda Deixar tudo limpo Não pode poeira Não pode isso Não pode ter tarpete Tira cortina E já tem Uma outra área Eu já ouvi médico falando Ah não, deixa tudo É bom que a pessoa Vai se familiarizando E criando resistência Com poeira Acura Essas coisas Afinal de contas O que a pessoa deve fazer? Não, em primeiro lugar Eu quero dizer Eu vou falar Muito à vontade Que sou amigo particular Do Dr. Dirico Mas os nossos modos De ver que o problema É totalmente diferente Explica Como é que se trata Nós A principal doença Da minha especialidade Eu sou pneumologista A doença que mais Movimenta Nos nossos consultores É a asma E nós pneumologistas Entendemos a asma Como uma doença Inflamatória A alergia Influencia Em torno de 50% Dos asmáticos Somente Mais de 50% Dos asmáticos Não há nenhum Fator imunológico Envolvido E o tratamento Da asma Na nossa orientação É com medicação Anti-inflamatória É uma visão Totalmente oposta Os fatores ambientais Influenciam sim E devem ser evitados Como o Dr. Dirico falou É importante Nesse ponto Nós comungamos A mesma opinião É fundamental O controle ambiental A influência De alimentos Na asma Especialmente De adultos Nós podemos dizer Que é praticamente Nula Raramente Poder existir Existe Mas raramente Nós vemos Um paciente adulto Com uma asma Por causa de alimentos O nosso enfoque É diferente Mas é uma discussão Que eu acho Que O que eu costumo dizer Para os meus pacientes É o seguinte Existem vários modos De ver o problema Onde está a verdade O que eu costumo dizer É o seguinte Cada paciente Deve procurar A verdade Onde ele acha Que era mais claro E seguir O que nós afirmamos Nós pneumologistas É o seguinte Praticamente 100% Todos os asmáticos Quando adequadamente tratados Virem sem asma Pois é Mas há como evitar asma Ou não? Não A asma É uma doença Geneticamente Uma doença De expansão genética Pode ter alguns fatores adquiridos É como o doutor Dili falou É genética Somada ao ambiente O modo melhor De evitar asma Uma é genética Que a pessoa nasceu Não tem como Deixar de ter nascido Daquele modo É ter os cuidados Ter um tipo de vida Que nós É o controle de ambiente Evitar a poluição E a atividade física A atividade física Diminui a hiperreatividade De todas as vias aéreas Qualquer tipo de atividade Ou aquelas que são melhores Não A atividade física No nosso conceito Ela deve ser especificamente Prescrita para o indivíduo Um jovem Depende Pessoa para pessoa Depende Pessoa para pessoa Um jovem de 20 anos É um tipo de atividade física Uma pessoa de 80 será outra Um de 40 será outra Um indivíduo que tem Uma limitação ortopédica Será outra Então o que interessa Então o que interessa É que o indivíduo que se faça Uma atividade física Aeróbica Regular Adequada às suas condições Ele terá uma condição De redução Da sua hiperreatividade Brônquia Terá Uma menor incidência De asma E se ele tem asma Ela será mais facilmente Controlada Com os potentes remédios Hoje que nós temos No mercado Pois é Agora Vamos chamar Doutor Ildeo Brando Que é médico Acupunturista Como é que a acupuntura Funciona nesse tratamento De alergia Por exemplo Nós acabamos aí De falar da asma A pessoa que tem Uma crise violenta De asma Resolve Acaso grave Resolve a acupuntura E se resolve Por que resolve Porque tem muita gente Que não acredita ainda Doutor Ildeo Brando Será que essa coisa Funciona mesmo Não funciona Explica pra gente E que hoje Inclusive a acupuntura Ela já é aceita Pela sociedade mineira De Conselho Federal De medicina E o senhor é médico Explica pra gente Em primeiro lugar Boa noite Eu quero agradecer A oportunidade De estar aqui com vocês Realmente A acupuntura Ela se tornou Uma especialidade médica Desde 95 Reconhecida pelo Conselho Federal De medicina No Brasil Então ela Agora também Faz parte do contexto Das especialidades médicas As alergias No caso Asma Asma Bronca Bronca Principalmente Asma Dita Estrínseca De início Precoce Ela é muito Passiva de tratamento Pela acupuntura Inclusive Ela é Muito recomendada Em crises Na crise Asmática Também Pois é Mas o que Explica isso? Como é que ela funciona Nesse tratamento? É difícil explicar isso? Não Para o telespectador Não é difícil É que os conceitos Chineses Os conceitos Da medicina chinesa São Perem Daqueles da medicina Ocidental Atualmente Nós estamos fazendo Cruzamentos Desses sistemas Médicos Utilizando De preceitos Da medicina Ocidental E cruzando Com os dados Que a medicina Chinesa Compõe Na medicina Chinesa Primeiro a gente Identifica O componente Sindrômico Então Nós vamos ver Onde existe Uma deficiência Que aquele organismo Está apresentando Para Aparecer A doença Então Nós tratamos A raiz E a manifestação Pois é Agora não precisa De medicamento Então? Nós utilizamos A acupuntura E também Os medicamentos Os fitoterápicos Chineses Melhor dizendo A farmacoterapia Chinesa Ela se utiliza Também de medicamentos Minerais E animais Inclusive Mas a grande parte São medicamentos Vegetais Pois é Doutor Frederico Zanan Não estou querendo Julgar um contra o outro Não, tá? Mas eu estou perguntando Assim, o senhor Falou que discorda Um pouquinho Do um pouco Do tratamento Do doutor Ricardo O que ele acha O senhor concorda O senhor acha Que o senhor Que especializa em asma Que a acupuntura Pode ser benéfica? Não, não acredito Acontece É que Os estudos É questão de Modo de ver o problema Nós médicos Alopatas Nós vemos As coisas Que há uma comprovação Científica Que há estudo Que nós chamamos Estudo do porcelo Os médicos Estiverem me ouvindo Sabe O que nós estamos Referindo Então Os estudos Que eu conheço Com bases científicas Dentro daquilo Que nós consideramos Como ciência Nova alopatas Não demonstraram Nenhuma validade Científica Na acupuntura Os estudos Que eu conheço Que foram feitos Fazendo estudo Controle Com bases científicas O que ocorre Roberta É que a asma 95% da asma É uma doença Benigna Sem nenhum problema E a maior parte Dos problemas Das pessoas Está em outra esfera Está na esfera emocional E as pessoas Muitas vezes Com a atenção Que uma série De outras especialidades Médicas dão E nesse ponto Ganham de nós Alopatas Esses indivíduos São beneficiados Beneficiam mais Pela psique Pela mente Do que pela parte Orgânica Está me entendendo 95% dos asmáticos O que eu chamo a atenção Para a população E quase 4, 5, 6% Da população É asmática Aquele indivíduo Que tiver uma asma Que estiver Tendo sintomas Tocindo Chiando Tendo falta de ar Constantemente Ele deve saber o seguinte Ou a doença dele Não é asma Ou ela não está Adequadamente tratada A asma Bem tratada Hoje o controle É praticamente 100% Isto é o que É demonstrado Cientificamente É o que toda Experiência médica Demonstra Pois é, você está Querendo dizer também Que existe um lado Emocional? Existe um lado Emocional E seria impossível Num país pobre Igual o Brasil Tratar toda a população Asmática Dentro dos princípios Que nós Pneumologistas Hoje consideramos Como correto Seria impossível Achamos que Essas formas De medicina alternativa Terão grande Validade Sim Para a grande maioria Daqueles indivíduos Que tem formas leves Que precisa ser Muito mais tratado A mente Do que o corpo Ok, Cristina Eu queria perguntar Para o Dr. Frederico É porque a asma É a doença Mais comum Da infância E é a maior Causa De falta Escolar E já foi constatado Que 80% Dos casos De asma Surgem Na infância E o restante Pode aparecer Em outra fase Da vida Adulta Eu queria Essa explicação Como que a gente Pode justificar isso Esses casos De asma Que acontecem Logo no início Da vida A asma Ela pode acontecer Em qualquer idade A ver nós temos A primeira crise de asma A 80 anos A 70 anos Não há idade Para aparecimento Da primeira crise de asma A criança Por ela Ter um sistema Imunológico Menos desenvolvido Por ela Ter vias aéreas De menor calibre E por ela Ser mais susceptível Às virobras respiratórias A ocorrência De asma Também é maior A asma Nessa faixa De idade De 3 a 9 anos De 3 a 10 anos O fator alérgico É o principal fator Por isso Que os pediatras Dentro da visão Dos pediatras A asma É uma doença alérgica Porque Para a maioria Das crianças O fator estimulante Causador da asma É o fator alérgico Nesse ponto É como o doutor Dili falou Mas nos Fatores Mas eu quero só comentar Com vocês Um exemplo prático Que existe aqui Em Belo Horizonte Que a população De Belo Horizonte Talvez não saiba Está sendo feito Pela prefeitura De Belo Horizonte Um trabalho De tratamento Da asma infantil Dentro daqueles princípios Que nós defendemos Isso Tem significado Uma redução Imensa Na internação Não só de asma Como de doença Do aparelho respiratório Os dados estatísticos Eu não posso Dá-los Porque não os tem Mas um grupo De pneumologistas Pediátricos Que está controlando Isso na prefeitura De Belo Horizonte É uma coisa Fantástica Que está sendo feito Pioneiramente Aqui em Minas Gerais Tratando asma Dentro de uma base Racional E científica Dentro daquilo Que nós Do alofatos Consideramos Como ciência Isso O que é ciência Eu acho Que é ciência Que fez o homem A lua É ciência Que fez o avião Voar Eu sou uma pessoa Que acredito na ciência Ok Doutor Estou querendo completar Com todo o respeito Que eu tenho Pelo professor Doutor Frederico Zanan Eu quero discordar Professor Porque A acupuntura Foi fortemente Recomendada No consenso Do ENAEITS Que são os Institutos Nacionais De Saúde Estados Unidos Em 1997 E é um instituto Muito sério E houve um grande Congresso Em 1997 E ela foi indicada Fortemente Para tratamento Inclusive Da asma E outras E outras alergias Também Inclusive Inclusive Rinite alérgica Ele diz assim Que a questão científica Da investigação Sobre a acupuntura É muito adiantada Nós temos muitos estudos Muitos trabalhos Mostrando Duplo cego Gold standard Mostrando A efetividade Da acupuntura Sabe Em muitas afecções Inclusive Na asma Pois é Eu não conheço nada De acupuntura Mas eu acho Que eu entendo Um pouco de asma O que eu refiro Que a acupuntura Não há Dados científicos Dentro do que nós chamamos De ciência Entre acupuntura E asma Aqui do meu lado Está o Dr. Becker Que é uma pessoa Que entende muito De rinite Pois é Já ia perguntar Para ele Porque ele acabou De citar Rinite alérgica Toda rinite É alérgica? Não A rinite Na realidade É uma manifestação Inclinatória Da fossa nasal Da cavidade nasal E a rinite Ela pode ser alérgica Então no caso Da rinite alérgica Que todo mundo Normalmente cita É aquela manifestação De alergia Que o paciente Apresenta Praticamente Quatro sintomas Obstrução nasal Uma coriza Clara e alina Espirros em salva Ou seja O paciente Espirra Várias vezes seguidas E o paciente Ainda apresenta Uma coceira nasal Isso manifesta-se Muito através Da saudação Da alérgica A gente brinca Com o alérgico E não cumprimenta De longe Ele fala Oi Está sem a coção Não é? O paciente alérgico O arremite alérgico É uma doença Extremamente frequente No nosso meio Está diretamente relacionado Com a poluição ambiental Ela é diretamente relacionada Com a poluição Dentro de casa E a gente vê muito O paciente reclamando Que ele foi para a fazenda No final de semana Que ele foi exposto A poeira A poeira Da fazenda A barro Da própria passagem Da rua Não tem problema nenhum O problema mais É a poeira domiciliar É o agro doméstico O agro que está Na poeira doméstica As bolotas pecais Desse agro Que são seres microscópicos Que ficam suspensando o ar O mofo A poeira O cigarro E alguns irritantes Em relação A rinite alérgica Nós temos vários tratamentos Não só a parte Da imunoterapia Que pode ser eficaz Através de vacinas Mas principalmente Através de uso De medicações E essas medicações São antialérgicos Alguns remédios nasais Com exceção Daquela famosa gotinha Que desentoca o nariz Pois é Isso eu queria perguntar Porque tem gente Que tem mania Tem mania O dia inteirinho Que tem dentro da bolsa Da hora tira E está colocando Aquela gotinha E se faz mal Aqui acaba virando um vício O paciente melhora na hora E vai depois O câmera já levantou lá Roberto Roberto É preciso que o Becker Fala bem claro E ele concorda comigo Depende Existe uma medicação Tópica nasal Que pode ser usada Que pode e deve ser usada Pois é Mas aí receitada pelo médico Uma pessoa resolve Chega na farmácia Compre médio O remédio que o paciente usa Que é o vasoconcitor E a gente tem ele no mercado Como sorina Aturgil Privina Atrivina Adinax Osso Eles na realidade Eles provocam Algum Murchamento Daquelas carnes excessivas Que são produzidas Pela alergia Dentro do nariz Então o paciente Tem uma melhora respiratória Transitória Mas ele acaba ficando Viciado Entre astros No remédio Esses remédios Causam mal Provocam uma remédio Vasomotora Medicamentosa E começam a ter Efeito rebote Ou seja Cinco minutos depois Que ele piga o remédio Com o tempo Ele começa a ter Piora de novo Ele vai e usa de novo Na criancinha Esses remédios Podem levar Inclusive ao coma A hipotermia Hipotermia E a depressão Do sistema nervoso central Você pode até matar? Então pode Teoricamente Até matar A gente prescreve Os engios Cortipóides nasais São aqueles CULPs nasais Com vários no mercado Cada dia Aparece uma medicação Mais nova Mais eficiente E menos Com menos efeitos Colaterais Que deve Ser receitada Adequadamente Não na banca De uma farmácia Mas na realidade A nível de consultório Médio Para que você Possa utilizar Um remédio eficaz Para o tratamento De rinite alérgico Ok Você acabou de responder Para a Cláudia de Ubar Eu queria que vocês falassem Sobre rinite alérgico